E agora nós temos em entrevista a satisfação de conversar com o Alexandre Bess, ele é psicólogo, ele é especialista em relacionamentos pela Universidade de Miami, também é especialista em ansiedade e síndrome do pânico pela Universidade da Califórnia e atua na profissão há mais de 20 anos. Nos bastidores, confidenciava que tem uma relação aqui com a União da Vitória e de Porto União, eu falava a ele que com um pé podemos estar no Paraná, outro em Santa Catarina, mas a sua relação aqui com as cidades vai além disso, não é? Alexandre, seja muito bem-vindo na programação, obrigada pela gentileza em conversar conosco, só deixa eu corrigir aqui, é Alexander, correto? Alexander. Eu falei Alexandre, mas é Alexander Bess. Ok, Alexander, é isso, tem uma relação mútua aqui com a União da Vitória e com Porto União? Obrigado aí, Vanessa, pela oportunidade aí, eu estendo o meu carinho, um abraço a você, a todo o pessoal da CBN, todas as pessoas aí do Vale do Iguaçu que estão nos assistindo, sim, pela minha relação familiar, né? Como eu te falei, meu pai nasceu em Porto União, né? E eu tenho também parentes no Paraná, então acho que o Sul está presente aqui em mim. E além de ser uma religião, como todas, do Brasil, belíssima, né? Com praias lindas, com um povo fantástico, como o Brasil inteiro, de norte a sul, realmente fantástico. Mas obrigado. Obrigada, nós é que agradecemos a sua participação conosco, até porque hoje, acompanhando a participação do psicólogo, nós vamos trazer informações sobre transfobia. O assunto, ele foi muito comentado desde a primeira aparição dos integrantes do Big Brother Brasil, um dos participantes está movimentando o assunto por lá, obviamente que a comunidade tem falado sobre transfobia, e eu gostaria que o senhor explicasse pra gente, primeiramente, o que é que significa transfobia. Bom, tudo aquilo que se relaciona à fobia é negativo, independente do que, qual fobia seja, claustrofobia, qualquer outro tipo de fobia, né? Existe, só pra você ter uma ideia, Vanessa, se eu não estou errada, são mais de mil terminologias em psiquiatria e em psicologia que fala sobre o tipo de fobia que a pessoa tenha, né? Todas elas são negativas, tanto do ponto de vista mental, do ponto de vista funcional orgânico, funcional mental, né? Por exemplo, uma pessoa que tem claustrofobia, ela não pode morar no quinto, sexto andar, sétimo andar de um prédio, porque ela não vai entrar no elevador. Quando uma pessoa tem fobia sobre alguma questão social, como essa, por exemplo, de uma pessoa ser trans, ela também é negativa, porque ela adiciona mais tempero negativo a uma condição. Quando a fobia, ela não é uma condição física, como uma claustrofobia, eu falo claustrofobia que é mais fácil das pessoas entenderem, poderia falar qualquer outra. O prejuízo é pessoal, então não é uma questão de preconceito, é uma questão de incapacidade emocional daquela pessoa, né? Então aí é uma coisa diferente. Agora, quando você tem uma fobia em relação à homofobia, à transfobia, ou qualquer outro tipo de fobia dessa que compete à questão do preconceito, que se difere de uma questão de incapacidade psiquiátrica ou psicológica, é muito complicado, é muito negativo. Então, a gente tem que entender que quando você fala em sexualidade humana, a sexualidade humana, ela não é escolhida biologicamente, ela é aferida psicologicamente. Então, isso, veja, isso é muito simples, é muito claro. Não é porque você nasceu de um determinado sexo que você tem que ter essa vertente. E a gente não está falando aqui de errado, de não errado. Nós estamos falando de escolha, de preferências que a própria vida lhe otorgou quando você nasceu. Então, a sexualidade, você praticamente, você nasce com essa sexualidade, né? Independente da sua constituição corporal, biológica, ser masculina ou feminina. O aparelho mental psicológico, ele, feminino ou masculino, eles se diferem. Agora, quando uma pessoa, ela nasceu homem, mas ela é uma transexual, a gente tem que entender que essa pessoa, no seu íntimo, é uma mulher, né? Então, isso é muito complicado mesmo. Realmente, entender a sexualidade humana é complicado. Até para nós, psicólogos, é uma questão complicada. Mas tem que entender que a pessoa é assim. Então, a transfobia seria uma aversão a pessoas que são transexuais. Certo. Para a gente entender, então, como é que a identidade de gênero, Alexander, se relaciona com a transfobia? Bom, a identidade de gênero, eu não sou especialista em identidade de gênero, tá? Então, assim, mas a gente entende um pouquinho de sexualidade. A pessoa se sentir aquilo que ela é no fundo, e não correspondendo ao seu aparelho biológico, vamos dizer assim, dessa maneira. Então, se ela, a pessoa trans, uma mulher transexual, ela pode até ter a sua genitália masculina, aquela coisa toda, mas ela se sente mulher. E é isso que é importante. A transexualidade, na realidade, a pessoa nasceu com uma caixa, uma caixa corporal diferente daquela que ela gostaria de ter. Então, a transfobia é errada, porque ela não respeita o direito daquela pessoa em ter escolhido para ela aquela opção sexual dela viver. Então, na realidade, a Vanessa, como essa linda quebrada, ela é uma mulher, ela pode ter a caixa biológica masculina, mas ela se sente uma mulher. É isso que importa. Então, ela é uma transexual. Ainda quando a gente fala em transexualidade, tem pessoas que são transexuais operadas, e outras que não são operadas. Essa que é a diferença. Mas ela sempre será uma mulher, independente de ela ser operada ou não operada. Quando a gente fala no termo travesti, para a questão genética, travesti é aquela pessoa que se transexte de mulher. Ela está se vestindo de mulher. Mas as pessoas usam o termo travesti no pejorativo. Então, o termo correto é transexual. Que não tem problema nenhum. Não está errado. Você está atendendo um pedido que veio da sua mente. Por quê? Porque o aparelho mental da sexualidade, das pessoas, ele é psicológico e não é biológico. Entendeu? Por isso que, quando você tem um homem que realmente ali, gosta de mulher, aquela coisa toda, ele está atendendo a identificação que ele tem no seu aparelho mental. Independente de ser certo ou errado ou não. E a mulher, por que a mulher precisa da paixão? Por que ela precisa do envolvimento emocional para ela se relacionar com alguém e se ela afetuar sexualmente? Porque o aparelho mental feminino é assim. O aparelho mental masculino não precisa de emoção. O homem chega a um orgasmo sem ter nenhum tipo de envolvimento emocional com aquela mulher. A mulher já não. Para a mulher ter um orgasmo absoluto, como a gente chama, ela precisa ter o aparelho, realmente o sentimento para que compita, para que possa competir ali com o seu aparelho, né? Compete, eu digo não de competir, mas que se relacione com o seu aparelho mental sexual feminino. E a mesma coisa acontece com uma pessoa transexual. Ela está atendendo o pedido que vem da sua mente. Então, não dá para você competir, aí sim, no sentido de competir com a sua sexualidade. Porque a partir do momento que você não aceita a sua sexualidade, é aí que vem a instalação dos milhares de conflitos emocionais e psicológicos. Esses conflitos vão dar neurose, vão dar desassociação, vão dar despersonalização. Quer dizer, pode levar até ações depressivas, pode levar a crises e transtornos ansiosos bem profundos. Então, a sexualidade é uma questão muito complicada, mas a gente pode resumir da seguinte maneira, tem que ser respeitada. A partir da sociedade, a partir que a sociedade possa entender que a questão sexual não é uma questão religiosa, não é uma questão demoníaca, não é um outro tipo de questão política, de esquerda, de direita ou de qualquer outra questão. A questão da sexualidade, você nasce com ela. E por você nascer com ela, você tem direito aos mesmos direitos que qualquer hétero sexual tenha a construir uma família, a adoção de ter filho, ou mesmo você pode ter um filho de uma outra maneira. Então, os direitos são os mesmos, são outras prerrogativas familiares, mas que têm que ser respeitadas. E por causa de um ceticismo muito grande, por causa de um extremismo radical muito grande, pautado pela ignorância, pautada pelo ceticismo, é que há esses conflitos, há esses preconceitos banais, não mais cabíveis ao século XXI. Nós tivemos ali, até não vou falar o nome da pessoa, mas uma pessoa no seu Instagram, que teve uma elevação de seguidores para 2 milhões, que estava defendendo a família. Família é aquela família que você sente, entendeu? Não é aquela família que você tem que nascer. Você não tem que fazer, você não tem que seguir uma família tradicional, porque a sociedade assim manda, não. A família, você tem direito de montar a sua família de acordo com as suas necessidades mentais, para que neuroses e conflitos não sejam coadjuvantes do seu pragmatismo diário. Agora, 2h46. O Alexander Bez, ele é psicólogo, está trazendo informações sobre a transfobia, até já pontuamos aqui no início, discorremos sobre o assunto na programação, porque é o assunto do BBB 2022. Como o senhor bem pontuou, a Linda Quebrada, ela até recebeu um torpedo no programa, chamando de ele, mas ela se sentia, ela explicou por diversas vezes no programa a respeito do assunto. Questões como essa, elas estão sendo muito mais discutidas no tempo atual do que antigamente. As pessoas estão trazendo à tona assuntos como esse, doutor? Sim, eu acho que assim, veja, Vanessa, a minha história de vida foi muito ligada sempre na história médica e sempre na história da saúde mental. Eu fui criado e educado para ser médico a vida inteira foi assim. Então, eu sempre acompanhei assuntos e mesmo quando eu era adolescente que se falava que esses assuntos eram pecados, que eram errados, eu já não achava que era assim. Eu acho que o respeito tem que ser muito importante. Só que nós mudamos de século, né? Nós não estamos mais no século XX, retrógrado, sem acesso às informações, sem acesso à internet. O mundo hoje é um mundo globalizado. Veja, eu estou falando aqui com você, não sei se você me vê aí, mas eu estou te vendo aqui. Igualmente. Maravilha. Então, como que a gente pensaria nisso nos anos 80? Isso. Veja, eu lembro que eu viajava com a minha família para a gente ligar para a minha avó, para a gente ligar para algum parente. Você tinha que ir na, como é que se chamava? Telefônica, né? Isso, orelhão. Orelhão. Ou então você tinha que ir na cidade, na telefônica da cidade, para você pedir para que a operadora, a moça, fizesse uma ligação para São Paulo, Rio de Janeiro ou qualquer outro lugar. Então, veja como é que a tecnologia hoje mudou. E justamente essa mudança tecnológica também influiu na mudança cultural. Você tem acesso às informações. A área da sexualidade, ela é de uso exclusivo da ciência, das ciências médicas, das ciências da saúde mental. E não de atendeltas, não de pessoas desinformadas, sem informação, desinformadas, onde falam as suas besteiras, onde também se propõem fake news. Então, eu acho que o mundo hoje é o mundo mais solícito a entender que as pessoas têm direito às suas escolhas. Mas, porém, para você ter esse entendimento, você tem que entender e ser suscetível também a absorver e não ser uma pessoa cética radical. Você tem que ter uma estrutura de caráter mais maleável para você compreender que há uma normalidade. O que não é normal na sexualidade é a perversão, é a pedofilia. Isso não é normal. Agora, a heterossexualidade, a homossexualidade, a transexualidade são práticas completamente normais. Diferente de outras práticas sexuais, como a perversão, como a pedofilia, como a pedofilia é precedida de um assassinato, como o estupro, por exemplo. A tara sexual é errada. O estuprador, ele nunca vai ter cura. Ele tem uma deformidade mental muito grande. Isso, sim, é errado. Agora, taxar a homossexualidade, a bissexualidade, a transexualidade, a heterossexualidade de anormal é o errado. Então, você tem que seguir o que o seu aparelho mental determina que você seja. Você não escolhe. Você já nasceu assim. E aí, você pode também ter nascido assim ou não, mas você pode ter, ao longo da sua formação da psicossexualidade, ao longo da sua formação psicossexual, você pode ter ali incorporado e adquirido preferências das quais você foi ali no seu ambiente familiar. Que também não está errado, está super certo. Você apenas vai atender o seu pedido. Atendendo o pedido, você não é uma pessoa conflituosa. Quando você renega a sua sexualidade, é aí que vem o conflito. Doutor, muito se tem comentado nos meios de comunicação, programas de entretenimento, em rodas de conversa sobre a síndrome do pânico. Há grandes dúvidas a respeito das suas características. Quais sintomas ela compreende? Já que a sua especialização também é um assunto tão pontuado, assim como a transfobia, como a ansiedade, o que é que difere a ansiedade e a síndrome do pânico? Elas estão correlacionadas? Bom, eu posso te falar, Vanessa, que no Brasil, eu sou a primeira pessoa diagnosticada, não, aliás, não diagnosticada com síndrome do pânico, mas a primeira pessoa que tinha síndrome do pânico sem existir no Brasil à época, né? Estou falando aí final dos anos 80, comecinho dos anos 90, 88, 89, ali quando eu estava ainda na minha adolescência, no final dos meus 16, 17 anos, e não existia diagnóstico no Brasil para síndrome do pânico. A síndrome do pânico, ela é uma doença completamente curada, você consegue erradicar a síndrome do pânico desde que você faça o tratamento correto. Ela é uma doença 101% emocional, sentimental. Ela não é uma doença psiquiátrica, neurológica ou neuropsiquiátrica. Então, ela não está ligada às ramificações morfológicas cerebrais. Ela vem, ela decorre da ansiedade. Então, para você ter síndrome do pânico, você tem que ter sim um transtorno de ansiedade muito grande, para que esse transtorno de ansiedade possa ali se converter numa síndrome do pânico. Ao passo que a síndrome do pânico cura totalmente, a ansiedade não cura. A ansiedade, você tem controle da ansiedade com a psicoterapia. Então, a síndrome do pânico é uma patologia de ordem emocional, sentimental, que acarreta muito o sofrimento e acarreta também, dependendo da severidade, até uma ação de isolamento, porque a síndrome do pânico ela é classificada com o agorafobia e sem agorafobia. Então, é uma doença que remete à situação imiente de morte. Você vai ter uma falta de ar muito grande, que é de espinéia. Você vai ter ali, como se você tivesse uma montanha russa, calafrios no estômago. Você vai ter tremendeira, você vai ter suor. Quer dizer, você vai ter uma série de coisas. E a pandemia foi crucial para a síndrome do pânico. É mesmo. Pessoas que já tinham curado da sua síndrome do pânico tiveram algumas manifestações retornáveis justamente por causa disso. Então, a ansiedade está completamente, a sua pergunta está muito boa, inclusive, está completamente correlacionada à síndrome do pânico. Não existe síndrome do pânico. Vanessa, fala você, todos os seus ouvintes da CBN do Vale do Iguaçu, sem ter ansiedade não tem como você ter síndrome do pânico. Então, uma coisa está ligada à outra que não tem nada a ver com depressão. E a medicação correta é o ansiolítico. Alguns protocolos americanos hoje de tratamento ansiolítico, psicoterapia essencial, de uma até duas ou até três vezes por semana se for muito severo. E, para algumas pessoas que não têm asma, a utilização do beta-bloqueador, para que você não suba muito a pressão arterial e para que você também não tenha muito taquicardia, porque o sintoma da síndrome do pânico é uma taquicardia violenta com aumento súbito da pressão arterial por fatores emocionais. O quadro, esse quadro, ele dura, esse quadro de manifestação fisiológica, apesar de ser emocional, mas fisiológica, ele dura de até 20 minutos com um curso de cinco vezes por dia. Então, você pode ter até cinco vezes essa manifestação durante o dia. Então, é um sofrimento muito grande. Então, o ansiolítico para reduzir a ansiedade, para que a síndrome do pânico não esteja tão em voga, o beta-bloqueador, desde que a pessoa não tenha asma, asmático não pode tomar beta-bloqueador, aí é outro tipo de medicação, como vou falar aqui agora, tá? E aí, o coração não dispara tanto, que você não sinta, por esse coração disparar tanto, e a pressão subir tanto, você não sinta um mal estar mais generalizado, e a psicoterapia para você aliviar a atenção e ver qual que é o conflito. Quando a gente fala em ansiedade, a gente sempre está falando num tempo futuro. Não existe ansiedade no tempo presente e nem no tempo passado. Certo. Mas, aí, a gente tem que ver o que está ocasionando todo esse pânico, todo esse medo irracional do futuro. Por exemplo, eu vou ter uma entrevista na CBN, você pode, não, não tem problema nenhum. Ou vou ter uma entrevista dos trabalhos, ou vou ter um vestibular para fazer. Você tem esse direito de ficar nervoso, mas aí acaba. Acabou o efeito? Passou. Quando você, no caso da pandemia, a gente não sabe o que vai acontecer na pandemia. Ela continua sendo incerta. A Omicron, hoje, eu fiz um trabalho muito interessante outro dia, chamado de Omicron Anxiaire, desordem. Então, ansiedade da Omicron. Ou então, como também, como a gente teve uma outra terminologia, né, pandêmica específica, ansiedade e desordem, ansiedade exclusivamente pandêmica. Então, a pandemia, hoje, ela criou novas nomenclaturas no campo da saúde mental e emocional e até comportamental, apesar que eu não gosto de usar muito a palavra comportamental, porque não é a linha que eu sigo, mas no comportamento, eu sigo a linha psicanalítica, se você fosse perguntar isso agora, a linha psicanalítica clássica, Flordiana, não sou psicanalista, eu apenas não tenho a graduação em psicanálise, apenas sigo a linha. Mas, a gente vê que muitas nomenclaturas foram alteradas por causa dessa competência, infelizmente, pandêmica. Está certo, porque aqui o medo de morrer, ele acaba sendo uma das principais manifestações de quem sofre com o problema. O que é que leva a ter esse receio, Alexander? Bom, é a única certeza da vida, né? É a única certeza da vida. Pessoas mais sentimentais, pessoas mais ansiosas, ou pessoas que experienciaram situações de morte, elas vivem na síndrome de pânico, essas representações, e também a própria, quando a síndrome de pânico dá-se sintomatologia com a pressão alta, com a falta de ar, você não respira. Eu mesmo entrava no hospital com quadros de não respirar. Eu lembro que uma vez foi feita uma junta médica, chamaram 11 médicos em volta de mim no hospital para saber o que eu tinha, por quê? Olha que interessante. Quando você tem um quadro de síndrome de pânico, você vai ter a pressão arterial alterada, você vai ter ataque cardíaco manifestada. Mas no oxímetro não vai estar faltando oxigenação, você vai estar com a sua oxigenação habitual, seja 95, seja 96, seja 94, não importa, ela não abaixa de 90 como acontece na COVID. Entendeu? Entendi. Então assim, e se você demorar mais que 20 minutos para chegar no hospital, a não ser que você more na mesma rua do hospital ou no mesmo quarteirão, você não vai ter nenhum dado clínico alterado, porque a alteração ela é psicológica e não fisiológica. Porque se você chegar no hospital, se você der entrada com um quadro cardiológico, uma cardiopatia ou um quadro de alteração pulmonar, como quem teve uma DPOC, por exemplo, doença obstrutiva pulmonar crônica, você vai ter quadros alterados e comprovados fisiologicamente pelos exames. qualquer manifestação psicológica, Vanessa, eu falo a você e todos os ouvintes da CBN, não existe comprovação de dados físicos de exames, sejam laboratoriais, sejam exames de sangue, sejam exames de imagem, né? Então o medo, você vê que esse medo é um medo emocional. Então pode estar relacionado a um trauma muito grande ou a sua própria falta de estrutura existencial para lidar com a morte, que também não é errado nenhum. Tem pessoas que respondem isso de uma maneira mais veemente, como a própria questão da síndrome do pânico e tem pessoas que não respondem isso, sabem lidar com isso melhor. Certo. Alexander Best, psicólogo, já estamos com o adiantado da hora, repórter CBN chegando. Obrigada pela gentileza em participar conosco nesta segunda-feira. Até uma próxima oportunidade. Vanessa, querida, eu que agradeço. Um abraço a você, a todo o pessoal da CBN, a todo o pessoal da cidade que vocês absorvem e até uma próxima. Até uma próxima oportunidade. Daqui a pouquinho outras informações para você.